E aí galera, eu queria saber de vocês, quem de vocês conhece essa espécie de planta? Se alguém de vocês tem em casa, se vocês conhecem alguém que tenha, porque eu particularmente nunca vi uma dessa. Ela devora praticamente tudo o que cruza no seu caminho. Nós estamos vendo aí como uma espécie de uma lesma. Veja só que interessante pessoal. Ela fecha e devora o animalzinho inteiro. É incrível, o pessoal aqui só tinha nos desenhos. Nesse outro vídeo aí, a pessoa pega um inseto com uma pince. E da mesma forma pessoal, ela se alimenta desses insetos. Ela fecha como se fosse a boca dela e o inseto não consegue mais fugir dali e a alimentação dela. Algum de vocês conhece esse tipo de planta? Esse animalzinho vem para ser forte demais para ela. Esse animalzinho é conhecido como ter muita força e ela não consegue, não conseguiu fechar. Vamos ver essa aí se tem a mesma sorte. É como se fosse uma mariposa. Aí a pessoa está ajudando a planta também, né? Outro inseto também, ela fecha. Vamos ver se esse animal consegue fugir. Esse também parece ser bastante forte. E aí E aí E aí